Desafio de Titãs na noite dessa segunda-feira pelo Brasileirão Feminino de 2023. O Santos recebe o Palmeiras, Cristiane versus Bia Zanerato. Quem sai na frente é a Cris, ela recebe a bola no meio. Vai levando, vai levando, a zagueira tenta fazer falta, mas nada segura a Cris. Ela chega na área e fala pra Taizinha, toma aí Taizinha, faz o gol. Então, Santos 1, Palmeiras 0, mas a Bia Zanerato não deixa quieto. Ela recebe na área, então chega pra lá na zagueira e empata o jogo para as palestrinas. Fim de jogo, Santos 1, Palmeiras também 1. O Santos com esse resultado sobe pra sétima posição na tabela e o Palmeiras fica em quarto colocado. Desafio de Titãs na Vila Belmiro. Desafio de Titãs na Vila Belmiro.